E aí gente, antes de começar o vídeo queria avisar pra vocês que tá rolando uma rifa de um PS4 Pro Se você quiser participar é só clicar aí no primeiro link da descrição Você vai cair aqui nesse site Tablets e Smartphones, você desce até o final, clica em quero participar E daí você já vai tá direto no site da rifa, você logo no seu Facebook e já compra a sua rifa lá, beleza? Boa sorte pra todo mundo aí que for participar e bora pro vídeo E aí gente, bem com vocês, quem fala é o corpo, trazendo mais um vídeo E mano, o vídeo de hoje a gente vai tá usando a sniper secreta, que é essa bagaça aqui ó Mozu, um mirão de sniper nessa bagaça A gente usa o Operator Mod e ó, morre Ai caralho O Operator Mod dessa arma aqui é basicamente o seguinte Você der um headshot e mata com uma bala Ou seja, pela ação total Então a gente vai ver o que a gente consegue fazer aí Eu ia pôr uma camuflagem Dark Matter Zona aqui Mas não deu tempo, então a gente vai com essa bagaça aqui mesmo Tem um cara lá na ventilação, mas eu não tô com... Aí ó, ó, funciona Já usa a seringuinha aqui Vamos lá Mano, mano, pegou na cabeça, viado Tá me tirando Toma safado Vem com porradinha aqui não, viado O bagulho é Harry Shodes Nossa senhora, não importa também se não for na cabeça Que a gente gasta o pente inteiro, viado Sou desses Um, dois, três Vai filhão Foi, 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 foi Foi, 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 foi Tô com medo dos caras tá tudo aqui Inclusive eles estão Não, 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 não Eu só quero pegar um helicóptero, véi Dos snipers Uh, trickshot Nossa, spawn nesse jogo tá muito zoado, véi Bora galera Opa Nossa, não errei não Que, ó Que viagem é essa, véi Difícil eu jogar bem nesse mapa Véi, mas desse jogo aqui são poucos mapas que eu gostei mesmo, véi Os melhores pra mim são os do BO1 Ai, não morre Vai ter cara aqui, véi Opa Alguém aqui tem Não, não, não Nossa, mano Ah Eu sou um merda com essa pistola, véi Acho que é a primeira vez que eu jogo com esse Operator Mod, véi Nossa, tô 12 barra 8, véi Tô lixosão demais Eu vou trazer umas gameplay muito loucas com essa Com essa pistolinha Vocês vão ver ainda, véi Tem um ano ainda pra fazer isso Pode ser uma série Da Sniper Secreta Então vocês, por favor, deem like aí Porque senão não vai ter continuação, não Ai, ai, ai Nossa, esse cara manja dos arame, fi Que isso Eu escapei porque eu sou muito inteligente, pô Olha o champs aqui na camperagem Toma Ó, vem Não foi Ah, dancei Nossa, sabe qual que é o problema que eu tô achando? Tô com a sensibilidade 14, viado Sensibilidade 14, mano Pra você mirar na cabeça, tá tenso Ah, véi Os caras podiam muito arrumar esse bug, né Olha Eu não sei se vocês estão sabendo, mas Tem mais um bug da lista dos bugs desse jogo A lista quilométrica de bugs Se o cara tiver usando a camuflagem diamante O boneco dele fica todo torto, véi Isso confunde demais, véi Demais, demais, demais Vai fazer o que, né? Tô positivo ainda, ainda tá bom Não tá sendo a gameplay mais pica do mundo Mas também não tá cagado Tá mediano, razoável Mas acho que pra primeira vez que eu tô usando essa bagaça aqui Tá até bom, véi Tinha que acabar com esses especialistas, véi Nossa senhora Se ano que vem tiver eu vou ficar triste Nossa, especialista... Véi, especialista é um trem tão noob friendly Você não precisa ter habilidade nenhuma Tem alguns que são mais... Peraí Os caras colocaram duas barreiras pra camperar ali É isso mesmo que eu tô vendo? Tem duas barreiras ali de camperagem? Meu Deus, não é possível Meu Deus, cara Será que eles estão aqui ainda? Ah, que delícia, cara Nossa, parabéns Calmas Caralho, Guto Player do ano Nossa, joga demais Tô até impressionado Tá até escorrendo umas lágrimas aqui, ó Do meu olho Tanto que esse cara joga Puta merda O cara joga demais, véi Já que você joga muito Eu vou fazer uma coisa aqui pra você também, ó O cara pôs... O cara pôs dois arames O cara pôs dois arames na janela Dois Eu ia pular e eu ia bater com os espetos Mas não deu Porque o cara é tão pro player que ele pôs dois arames na janela Meu Deus do céu Eu não sei nem o que que eu faço aqui mais, cara Eu não sei nem o que que eu faço Tomou um turnãozão fudido ali Eu vou... Mano, minha missão de vida é matar esse cara, véi Eu nem ligo se eu vou ficar negativo Acabou e eu não consegui matar ele Meu Deus, mano O cara joga, véi Tá louco, fi Top 3 mundial Round 2, mano Agora eu tô com minha Dark Matterzinha aqui Pra me dar sorte, véi Eu devia ter tacado o ganchinho aqui Mas eu esqueci Uh... Ixi, vai ter uma galera ali, ó Aê, pô Bora Só bora Não, não, não Isso Isso Vai, teammate Fica... Fica vivo Morre, não Ixi Foge, teammate Foge, teammate Ai, carai O cara vai vir atrás de mim, véi Fudeu Vamos vazar daqui Bom, o cara tava aqui ainda, hein Será que ele morreu? Não faço a menor ideia Sei que o spawn virou fudido aqui já Acabou minhas balas, mano Aí, não Ah, véi Não vou morrer, não Vou me suicidar, viado Ninguém vai me matar, não Ninguém me mata Isto Aí, aí, aí Isto Vem mais um aqui Nossa senhora Chupa essa manga, viado Bora Ah, não Olha o que os caras fazem, véi Deve ser o mesmo cara Ihi 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 É chuva, viado É chuva de redão Nossa Péssimo movimento aqui Errei tudo Vem Venha Venha, filhão Venha Não aguenta Não aguenta Cuidado que o pro player tá ali, ó Uh, esse cara é forte, viado Nossa, esse cara é bom Nossa, errei tudo, véi Ah, não Porra, eu tava num streakzinho tranquilo, cara Tudo que eu queria era um helicóptero Não consegui Nossa, o outro ali era pra ter morrido, véi Beleza Opa 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 Fala aí, irmão Tranquilão Nossa, eu tenho Eu tenho muito problema Eu quis pular o arame, véi Eu quis pular o arame, véi Todo mundo sabe que não dá pra pular o arame, véi Tem Probleminha, probleminha Venha, tiozão Venha Ó, pegou o cara aqui embaixo, hein Puta merda O cara tava subindo Fica coitado Cês para de camperar Para com isso que é feio, mano Aí eu vou camperar aqui também, ó Cês gostam? Não gostam? Cês não gostam? Mano, que espão zoado, véi Cadê os caras? Nossa, fiz cagada Caralho, o cara tá jogando de add dot na sniper, véi Que viagem é essa? Eu nem sabia que tinha essa mira na cóstica Mano, que brisa é essa? Olha, vou ter que jogar com essa mira? Tudo que eu queria era um helicóptero Não consegui Esse cara... Ah, não, é outro cara agora Ó, os bichos estão embrasados nas snipers, véi Que isso Vai, eu vou tentar Eu vou tentar Tá 40 Ih, se bem que agora não tem mais o... Agora é... Agora é... Não tem mais o 100, né? Agora é 75 Aí não, tiozão Aí não, tiozão Você só tem uma chance Errou, acabou Não sabe a regra dos snipers? Errou a primeira bala, fodeu, véi Uhul Não, 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 não Nossa! Tinha todo mundo ali, véi Tinha que ter ficado quieto Tinha que ter recuado Nossa senhora Boa! Opa! O cara aqui, teammate Você é burro! Salvei, salvei, salvei Tá tranquilo Ó! Bora, 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 bora Vixi! Ó! Isso! Nossa, eu tenho problema! Meu Deus do céu Apareci logo Foi na cara de todo mundo, véi Não, 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 não Não, não, não Isso, isso, isso Isso, isso, isso Sai, 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 sai Vem, 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 vem Vem pro quad Roubaram minha kill Nossa, roubaram minha kill fudido, véi Uhul! Essa arma aqui é uma das armas mais apelonas do jogo, véi Se você tiver mira Se tiver mira pra jogar com ela Meu amigo, você faz um estrago tão forte, véi Ó, eu tô 30 barra 9 Isso que eu nem tô jogando lá essas coisas Se eu tivesse pegado uns streaks aqui Fazia 40 easy Ó Nossa senhora Corre, galera 32 barra 9 Foi bom, foi tranquilo Primeira experiência aqui com essa bagaça Depois vou dar umas treinadas Vou trazer até uns clips com isso aqui Cês vão ver Nossa, imagina que lindo Pá, pá, pá Tudo redão Levar uns 4, 5 caras de uma vez Meu Deus, mano Gente, é isso aí Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like Não esquece de se inscrever E é nóis, mano Valeu Falou E fui E foi Tchau Tchau E aí Tchau Tchau